Depois de muito esforço e dedicação ao curso, formandos de pedagogia puderam, enfim, encerrar um dos momentos mais importantes da vida, a formação superior. Inesquecível, nervosa, aquela ansiedade, mas assim, é uma sensação, tipo assim, ah, se eu não fizesse eu ia me arrepender. Vale a pena, vale muito a pena. Fernando aproveitou todo o espaço que teve na FAT, inclusive já conversamos com ele no ano passado, quando ele era estagiário em escola municipal de Feira de Santana. O estágio, na realidade, é aliar a teoria e a prática, né? É uma forma de você vivenciar tudo o que você aprendeu em sala. Agora, Fernando é, enfim, um pedagogo formado e pretende continuar atuando com profissionalismo no mercado de trabalho. Afinal de contas, ele aprendeu com os melhores profissionais e teve toda a experiência vivenciada na prática. A FAT proporcionou, assim, a abertura de portas e contato com a prática. Desde o primeiro semestre, o aluno já tem contato com a realidade. É no campo de estádio que ele vai interagir com as crianças, eles vão interagir com as crianças, né? E vão ter a condição de, a partir dessa experiência, se constituir o profissional que pretende ser. Para a gente é uma realização, né? Está aqui nesse momento comemorando o fechamento de um ciclo, né? E na expectativa de que outros se iniciem de forma vitoriosa e de forma efetiva. O curso de pedagogia da FAT conta com uma estrutura ampla e inovadora, buscando sempre formar profissionais que possuam diversas habilidades e competências na área pedagógica. Legenda Adriana Zanotto